Então galera, e hoje tem show da Calcinha Preta em Guaratinga, Bahia. Vai ser sensacional e vocês vão conferir tudo aqui no canal, beleza galera? Mas antes, se você não for inscrito, já sabe hein, vai logo se inscrevendo, compartilhe assim, outras pessoas também podem assistir, porque isso é o de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito com vídeo novo todo dia. Bora pro vídeo! O meu parceiro, Almedinha, o homem que bota furando. O homem que bota furando, você não está entendendo não. Hora do almoço, galerinha. Falta muito ainda, Almedinha, pra chegar? 40 quilômetros? Ô, coisa boa. Então estamos chegando, hein? Galera da minha Bahia, hoje é tudo nosso. Vou pegar essa boia agora. Você nasceu pra dar certo Olá, você não vale nada, mas eu gosto e você diz Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê